Eu sou o Manu, e portanto, nada do que é o Manu me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e psicanalista em formação, muito boa noite pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos, nós estamos aqui sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, para mais um vídeo do Vassoler Responde. Eu venho contemplando aí uma série de perguntas que vocês têm me feito ao longo desses pouco mais de dois anos do meu canal do YouTube, e hoje, nesse Vassoler Responde, a gente vai falar sobre um tema que eu considero muito importante, que mobilizou uma série de perguntas de vocês. Vassoler, qual a diferença entre religião e espiritualidade? Muitas pessoas entre vocês vieram me perguntar se eu sou ateu ou se eu não sou ateu, se eu tenho religião ou se eu não tenho religião, se eu sou agnóstico ou se eu não sou agnóstico, e assim por diante. E aí, eu discuti o tema de Deus, a existência de Deus, vida após a morte, reencarnação, religiões, todos esses temas são muito recorrentes aqui no meu canal do YouTube. Mas hoje eu vou me dedicar especificamente a isso. Quero pedir para todo mundo que está aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, que está no Instagram, que está no Facebook, professor Flávio Ricardo Vassoler, vamos colocando o nome da cidade? Vamos colocar o nome da cidade enquanto vocês chegam aí? E aí eu quero pedir a todo mundo o seguinte, vamos dando um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E aí eu peço o seguinte, vocês podem mandar aqui desde já um super sticker, que é uma pergunta paga, um super chat, que é uma saudação paga, quem quiser uma saudação, não, pergunta paga é o super chat, super sticker é a saudação. Se você estiver assistindo a esse vídeo de forma gravada, tem aqui embaixo a tecla valeu aqui do vídeo do YouTube, tá? Deem um like, compartilhem, e quem estiver assistindo a esse vídeo, se por ventura não estiver ainda inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. Chegaremos brevemente a 60 mil pessoas aqui no canal. Vamos ver quem está aqui, olha lá, Maria Nilza Cerf, querida amiga Nazaré Paulista, Márcia de Souza ali no Guarulhos, olha lá, Vivi Fafer de Vargem Grande Paulista em São Paulo, vamos colocando gente, Aparecido, Domingos Moreira, Campinas, vamos lá, olha aqui ó, coloquem a cidade de vocês, gente, pra eu conversar com vocês a partir da cidade, olha, Irapuã Correia, de Campina Grande, no querido estado da Paraíba, olha lá, o Joel Fernandes, Goiânia, Goiás, olha aí ó, nós temos o Alexandre Victor Desidério, de Brasília, no Distrito Federal, aí ó, a capital do Brasil. Então, gente, vamos lá, vamos começar a conversar aqui agora. Qual a diferença entre religião e espiritualidade? Então, desde o princípio aqui do vídeo, já quero me posicionar dizendo que eu não tenho nenhuma religião, e eu digo que eu tenho bastante espiritualidade. muito obrigado aqui a nossa querida Thelma Gelpa, que está participando de todos os vídeos aqui do canal, mandar um grande abraço pra Thelma, um abraço pra família da Thelma, um abração pro pai da Thelma, viu Thelma, um abraço de coração aí pra todas e todos vocês, muito obrigado pelo apoio, querida Thelma Gelpa de São Paulo, nós temos aqui também a Rita Sampaio de Salvador, Maria Isa da Silva Leitão, Rio de Janeiro, nossa querida cidade maravilhosa, a nossa querida Jerusa por Deus, de João Pessoa, também do estado da Paraíba, maravilha, todas e todos vocês por aqui. Então, quero dizer a vocês que eu não tenho religião, e eu tenho bastante espiritualidade, e eu quero explicar pra vocês o que eu concebo sobre religião, aquilo pelo que eu entendo, religião e espiritualidade. Então, vamos lá. Por que que lá atrás, né, na minha vida, eu fiz primeira comunhão? Meus pais eram católicos, e em 1991, eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe, minha amada e saudosa mãe, Marineuza, virou pra mim, virou pra minha irmã, e ela disse, não, na verdade pra mim primeiro, né, minha irmã foi fazer depois, mas virou pra mim e falou assim, Flavinha, agora você vai fazer catecismo. Aí eu falei, mas mãe, o que que é isso? Não, agora você vai estudar aí, você vai fazer o catecismo, vai fazer a formação aí pra estudar a Bíblia, vai fazer as aulas de catecismo e tudo mais, e aí ela não me disse muito mais, me disse que eu tinha que fazer, eu tinha 10 anos de idade, o meu pai concordou com a minha mãe, meu pai também era católico, ambos, gente, iam um pouco à igreja, né, tem essa categoria, vamos dizer assim, de católico ou católica não praticante, no Brasil isso existe muito, como a gente sabe, mas minha mãe quis que eu fizesse catecismo, e eu lembro das aulas, tinha a professora Regina nas aulas de catecismo, a gente estudava as histórias do Velho Testamento, que é formado por livros judaicos, estudou também as histórias do Novo Testamento, né, que é a parte cristã da Bíblia, eu tinha um livro em casa chamado Meu Livro de Histórias Bíblicas, que narrava, por exemplo, a saída do povo judeu do cativeiro no Egito, a abertura das águas lá do Mar Vermelho, o maná do deserto, são histórias que estão aqui no meu imaginário, mas a primeira coisa que eu tenho que dizer, né, dessa experiência, é que eu tive uma religiosidade, a religião católica, pra mim, eu tenho respeito por todas as profissões de fé, mas ela foi uma religião herdada, né, porque meu pai, e sobretudo a minha mãe, eram católicos, então, pelo amor, né, pelo aprendizado, pela educação que eles me trouxeram, eu fui e me tornei católico, só que, é, é, uma característica da minha formação, e, né, as pessoas que têm sensibilidade vão notando isso, é que eu tinha um espírito, assim, inquieto, reflexivo, e eu me lembro de uma situação, é, recentemente eu falei sobre isso aqui no meu canal, quero repetir essa colocação, porque eu considero importante aqui nessa aula, pra gente estabelecer, digamos, uma diferenciação entre religiosidade, religião e espiritualidade. Uma vez, eu tava no meu quarto, eu quero agradecer aqui também a nossa querida Jerusa, por Deus, pelo Super Sticker, muito obrigado pelo apoio, querida Jerusa, muito obrigado. Eu tava lá no meu quarto, e a gente rezava, né, minha mãe ensinou a gente a rezar à noite, e aí eu tava, ia dormir, fazia lá o, rezava o Pai Nosso, Ave Maria, é, e sempre olhando pra imagem de Nossa Senhora de Aparecida, era uma imagem que tinha lá em casa, é, uma imagem bonita que tinha lá, pequena, não muito grande, aí teve um dia, eu não sei onde foi parar a imagem, que ela não tava na minha cabeceira, e eu tava cansado, queria dormir, falei, ah, meu, vou rezar olhando pra luz, porque a minha mãe já falou, eu vi na Bíblia, eu vi no meu livro de histórias bíblicas, que Deus tinha a ver com luz, com a luz, que Deus era iluminar. Aí, eu tava rezando, eu nem tava olhando pra luz, eu acabei fechando os olhos, né, porque você fica enseguecido quando você fica olhando pra luz, e aí, de repente, eu lembro que minha mãe abriu a porta pra dar boa noite pra mim, lá no quarto, ó, meu filho, boa noite, que Deus te abençoe, e ela me viu rezando, olhando pra luz. E aí, minha mãe falou, meu filho, você não pode rezar assim, cadê a Nossa Senhora? Aí, eu perguntei, eu lembro, foi a primeira vez que eu tive, assim, bem criança, antes, portanto, uns 10 anos, isso aí, eu devia ter, sei lá, 6, 7, 8 anos de idade, eu falei, mas mãe, por que que eu não posso rezar olhando pra luz? Eu tô fazendo as mesmas orações, eu tô pensando nas mesmas coisas, se eu tivesse, né, se eu fosse um pouquinho mais maduro, eu falaria, minha intenção é a mesma. Tudo bem, eu respeito a santa, tudo mais, mas o coração aqui é o mesmo, né, não é o que vale é o coração. Obrigado aqui ao, obrigado ao Aloysio Tskoski, pelo Super Sticker, muito obrigado, Aloysio, agradeço muito, meu amigo, o apoio, muito obrigado mesmo. Eu falei isso pra minha mãe, minha mãe falou, não, mas tem que ter a santa, tal, e eu perguntei também, mãe, mas quando eu fico fazendo as orações, Deus tá me ouvindo de qualquer maneira, será que ele sabendo já o que a gente pensa, só a gente tendo uma intenção boa, não tá bom? E eu me lembro de que a minha mãe ficou um pouco embasbacada com as perguntas que eu tinha feito, porque a religiosidade da minha mãe vinha muito da minha avó, do meu avô, minha mãe veio do interior do estado de São Paulo, local muito católico, muito tradicional. Então, uma característica que eu atribuo hoje, claramente, à minha espiritualidade, mas claro, eu tô olhando pra trás e falando assim, ah, eu já era assim. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Esse é um caminho muito tortuoso, eu vou até contar pra vocês isso aqui. Inclusive porque eu já fui ateu. E aí eu quero dizer pra vocês, eu atribuo, uma das características que eu atribuo à espiritualidade é o caráter reflexivo, o caráter de buscar a pergunta, não aceitar determinadas molduras de respostas, seja do âmbito da religião, seja do âmbito de outra religião sem Deus, que é o ateísmo, que eu considero o ateísmo uma religião sem Deus, vou falar sobre isso já já. E esse questionamento, essa busca inquieta por transcendência, por conhecer a natureza de Deus e tudo mais. Anos depois, a minha avó faleceu. Minha avó Antônia, que Deus a tenha onde ela estiver. Minha avó faleceu no dia 27 de outubro de 1996. Portanto, no ano passado, se completaram 25 anos do falecimento da minha avó. E aí eu fui perguntar pra minha mãe, eu tinha 14 anos, e eu fui perguntar pra minha mãe. Minha mãe viveu 50 anos com a minha avó, uma vida inteira, né? E a minha avó cuidava de mim e da minha irmã, minha mãe trabalhava dentro e fora de casa, minha avó estava aposentada, então minha avó cuidava da gente. E aí eu queria saber. Mãe, onde é que a avó tá? O que aconteceu? E minha mãe e meu pai tinham mais silêncio do que respostas. E isso me doeu muito. Me machucou, não por ele só, mas porque a sensação de que todo aquele amor que eu tenho pela minha avó, que eu tinha e tenho pela minha avó, se aquilo não fizesse sentido, era como se o universo tivesse trincado e partido irreconciliavelmente pra mim. Era uma verdadeira tragédia ali pra mim. Foi a primeira vez em que eu lidei com a morte. E naquele momento, o que eu tinha aprendido no catecismo, a leitura ali das histórias bíblicas, aquilo que me vinha como uma teologia, não foi suficiente, eu senti isso em mim. E o espírito adolescente de rebeldia, ou pré-adolescente de rebeldia, uma vontade de transformação das normas e tal, tudo isso me levou, junto com a dor de não saber o que havia acontecido com a minha avó pra além da morte física, me levou a um caminho que hoje eu vejo que é mais anticlerical do que ateu no primeiro momento, mas depois, com aproximação em relação a tradições e teorias humanistas ateias, como o marxismo, por exemplo, depois lendo Freud, lendo Nietzsche, que me fizeram ali olhar como que com condescendência pra dimensão de religiosidade, que eu não fazia uma distinção entre religião, religiosidade e espiritualidade. Então eu falava, ah, isso aí é uma coisa que não tem pé nem cabeça, isso é alienação, isso é uma ideologia de engodo pra exercer dominação e tudo mais. E durante muitos anos da minha vida, foi assim que eu vi essas questões. Eu já não ia à igreja, não tinha mais relação com a Bíblia, não tinha qualquer tipo de aproximação com tradições espirituais. E a vida, o que é a vida pro adolescente, que joga bola, joga videogame, vai pra balada? A vida é a vida telúrica, a vida em si mesma. O jovem sente o corpo pra quê? Pra se empolgar a fazer esporte, e, eventualmente, quando começa a vida amorosa, afetiva, sexual e tal, o corpo nunca é dor, a vida nunca é a morte, nunca é o fim. O Freud diria, né, a vida propende pra morte. Mas não parecia assim. Agora, quando houve novas mortes, meu pai, Tadeu, fez 20 anos que ele faleceu, minha mãe, meu pai João Olavo, minha mãe Marineus, meu pai João Olavo, e quando essa faceta de injustiça, de dureza, de regelamento da vida foi se apresentando, eu me lembrei da caveira do Hamlet. Eu me lembrei dessa dimensão do ser ou não ser. Na peça não é nem esse o ponto da cena quando a caveira aparece, mas, historicamente, isso ficou muito associado com aquela dimensão de o Hamlet perguntando profundamente sobre o sentido da vida. Então, quando eu percebi que as teologias, as teologias, pra mim, hein, gente, eu respeito muito as profissões de fé, de quem é católico, de quem é protestante, pelo amor de Deus, tenho o maior respeito, tô falando da minha trajetória. Quando eu percebi que algumas perguntas não me eram respondidas naquele âmbito, como é que uma pessoa pode, como Mozart, por exemplo, com quatro anos de idade, compor? Será que não existe algum tipo de existência prévia? Porque como é que uma pessoa pode trazer um aporte, um conhecimento artístico, sendo uma criança, tenra? Como é que algumas pessoas se conhecem como se já tivessem se conhecido, como se já tivessem se cruzado nessa vida? Porque tem pessoas, realmente, às vezes a gente fala de forma fugaz, nossa, parece que eu já te conheço. Duas pessoas que conhecem, passam a se apaixonar e tal. Como é que pode ser assim? E outra coisa, pra onde a gente vai? O que acontece? Se existe, de fato, um espírito, o que acontece no além-mundo? Essa é a nossa única vida? Existem mais vidas? Qual o sentido da vida? Se existe uma inteligência maior? Se existe Deus? Se existem deuses? Se existe deusas? Se existem deusas? E assim por diante. Se existe uma inteligência cósmica? Por que a gente está aqui? A Terra é o único local onde há vida? Se há outros locais com vida, qual o sentido das vidas? Essas perguntas começaram a pulular em mim. E muitas vezes, na tradição judaico-católico-protestante, o que se dizia pra mim é que a nossa razão humana não é capaz de compreender a razão divina? E que por isso a gente se aplaca, a gente aceita as respostas, ou o horizonte das respostas ali dados, e vamos seguindo com a nossa fé. Eu, em parte, aceitava isso, mas em outra parte falava, não, eu quero saber mais, eu quero, poxa vida, tem lá a dimensão de que Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança, eu quero tentar chegar por meio de um conhecimento da natureza, da espiritualidade, por meio de investigações sobre essa questão. E aí, mal sabia eu que ao fazer isso eu já estava vivendo a espiritualidade, sobre a qual eu vou falar aqui pra vocês. eu fui estudar a vida do Siddhartha Gautama, do Buda, eu fui ler o Al-Quran, o Al-Quran, o livro sagrado dos muçulmanos e muçulmanas, fui conhecer o profeta Maomé, aí eu fui saber sobre o budismo, aí um primo meu, o Daniel, que hoje mora lá nos Estados Unidos, já mora há mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, do que morou no Brasil, mora lá em Fort Lauderdale, um grande abraço pro meu querido primo Daniel, de quem eu gosto muito, tem aqui no coração. O meu primo Daniel, ele é espírita, né? Então, aqui eu me lembro, uma das primeiras pessoas a conversarem comigo sobre o espiritismo. Então, assim, eu percebi um caráter aberto, ecumênico, que contrastava com algo que eu via muito fortemente nas religiões, e que nas religiões tinha uma característica clânica, grupal, pras mais diversas ocasiões da vida. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? O pessoal, aqui, ó, tô até com a camisa do Corinthians, a camisa do Corinthians tá aqui, ó, tô vestindo a camisa do Corinthians aqui hoje. E quando você vai torcer pro Coringão lá no estádio, o Corinthians é a tua verdade, e você quer refutar o outro time. Né? Obviamente a civilidade, a democracia, pedem que você fique nos limites da civilidade pra fazer isso. Mas a verdade é que, mesmo que o time eventualmente seja criticável, às vezes a pessoa ali fica, se aferra àquela dimensão, não vamos ganhar e tal. Então, é uma coisa endogâmica, voltada pra dentro do... da estrutura ali, da liturgia. E aí eu fui percebendo que, assim, eu tinha sido católico, depois por um tempo eu frequentei uma igreja protestante. Aí, depois eu passei a ir pra um centro espírita. Aí fui pra um terreiro de Umbanda, Candomblé, tomei Ayahuasca. Havia pessoas muito arejadas que frequentavam vários locais, porém havia outras pessoas, e eu quero respeitar aqui o credo e a fé de todas as pessoas, mas quero dizer isso, havia pessoas que diziam a verdade tá comigo, tá com aquilo em que eu acredito, a liturgia em que eu acredito. E todas diziam isso nos seus respectivos loci, nos seus locais, a partir dos quais a fé era a própria irida. E aí, com conhecimento de história, eu falei, meu, isso é um motivo pra guerra. Porque quando determinadas religiões assumiram o poder e tinham controle sobre aparato judicante, policialesco, militar, começaram a prender, torturar, exilar, matar pessoas que não proferiam um determinado credo. Então, eu falei, isso é uma estrutura narcisista. Quer dizer, lá atrás, vamos pegar o Freud falando sobre a religião, né? Lá atrás, eu já fiz até aqui um Vassoler Responde falando sobre o que Dostoevsky e Freud falariam a respeito de Deus. Quero retomar um fiozinho aqui do Freud. Olha só, o Freud vai dizer o seguinte, a criança tem uma primeira ferida narcísica ao perceber que o não é parte inequívoca da sua vida, que nem tudo vai ser satisfeito. Aliás, a maioria dos desejos dessa criança não vai ser satisfeito. A maioria não vai ser satisfeita e não tem como ser porque essa criança não vive na bolha do seu mundo, ela vive em sociedade. E colocar limite é tão importante quanto dizer sim. Aliás, mais importante muitas vezes, porque diz o Freud que viver em sociedade e civilização é introjetar a castração, a frustração que faz parte da vida para viver em sociedade. Então, parece que essa verdade unívoca quer projetar um sentido de mundo que passe por cima dos demais que têm a missão de catequizar, de reeducar, de convencer, de converter. E uma pessoa que está sendo emparedada, que está vendo a sua fé ser emparedada por uma outra fé, não vai ficar satisfeita. E aí, uma coisa que me ajudou muito a desenvolver espiritualidade como alteridade foram as viagens. Eu vou contar aqui uma em especial para vocês. Eu fui para Istambul, capital da Turquia, em dezembro de 2017. Fui lá com a minha irmã, Larissa, e até voltei para lá em janeiro de 2018 no finzinho dessa mesma viagem. Fui para o Oriente Médio e fui para os Balcãs. E quando a gente vai para uma das praças centrais de Istambul, a gente encontra a Mesquita Azul, que é uma mesquita, um edifício, uma edificação religiosa das mais lindas que eu já vi na minha vida, e o que naquele momento era o museu da antiga igreja de Santa Sofia, de Aya Sofia. hoje é uma mesquita. Inclusive, eu estive em Roma recentemente e um rapaz da Turquia falou para mim que a imagem de Cristo com a qual eu deparei dentro do museu de Santa Sofia, ela está coberta porque hoje é uma mesquita. Olha aqui. Obrigado aqui ao Alexandre Victor Desidério que manda um superchat e fala assim, existe muita gente que não acredita em Deus, mas utiliza a religião como instrumento de poder e dominação sem dúvida, em vários locais do mundo, em vários locais do mundo a gente pode ver isso, com certeza. Muito obrigado aqui ao Alexandre pelo apoio. Então, eu entrei no então Museu de Santa Sofia, gente, era o local onde o imperador ali, vamos dizer assim, o líder espiritual da Igreja Católica do Oriente e o imperador do Império Bizantino eram coroados ali. E tem uma imagem de Jesus Cristo, uma imagem orientalizada de Jesus Cristo, Jesus com um rosto macérrimo, com olhos impactantes, com as feições ali de um palestino, de alguém natural do Oriente Médio. É uma imagem muito forte de Cristo, muito bonita de Jesus Cristo, que me impacta muito. E aí eu olhei para aquela imagem e da janela da igreja, do vitral da igreja, eu tive a imagem da Mesquita Azul, que é maravilhosa, em cujo pátio fica uma carta de despedida de Maomé, que eu já li aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, e vocês podem encontrar essa leitura na playlist Leituras de Vassoler. É uma carta que pronuncia os direitos humanos, é uma coisa simplesmente fundamental. Agora vejam só, eu olhei para a Mesquita Azul, eu olhei depois para o Cristo, eu falei, meu, o Cristo me emociona pela sua beleza, essa imagem figurativa, mas aqui eu vejo minha mãe, aqui eu vejo meu pai, aqui eu vejo a minha avó, aqui eu vejo a minha infância. Como é que eu posso dizer para alguém que não professa a minha fé, como por exemplo muitas pessoas lá de Istambul, que são muçulmanas e muçulmanos, dizer que essa é a verdade? Obviamente que é uma verdade que eu posso ter, mas que não pode jamais deixar de lado as experiências afetivas, cognitivas, intelectuais, de esperança, que as pessoas que frequentaram, por exemplo, a Mesquita Azul, tiveram e terão. Então, viajar me descentrou, me tirou do eixo de gravidade de ser brasileiro, ocidental, e fez com que eu pudesse ver a religião como uma estrutura de crença que aparelha ao que acontece. Vejam, se nós abstrairmos aquilo em que uma religião determinada acredita, com todo respeito, mas se nós entendermos a religião como um sistema de crença, olha, isso vale para alguém que pertença a um clube, a uma torcida, que goste de uma banda, que esteja num partido político. Não é à toa que nós temos guerras, disputas, confrontos, ofensas recíprocas numa estrutura que pode fazer com que a verdade, voltada só endogenamente, só para dentro de um próprio auspício, ela queira se bater com o outro. Isso eu acho muito difícil em quaisquer religiões. Essa dimensão de que a fé é voltada para aquele preceito e não pode, muitas vezes, coexistir. E aqui eu quero dizer que muitas pessoas dizem que esta, essa ou aquela religião se reformaram. Se reformaram ou foram levadas a se reformar por causa da laicidade do Estado, uma das grandes conquistas da modernidade é ao menos propugnar por Estados laicos que não tenham paixão religiosa. Então, eu já estava percebendo uma coisa. Como eu nunca fui filiado a um partido político, nunca, nunca fui filiado a nenhum partido. Eu brinco que a minha única religião é ser corintiano apostólico romano. mesmo assim, eu não sou um corintiano fechado para os problemas do time e tudo mais. Muito obrigado aqui a Márcia de Souza ali no pelo Super Sticker. Muito obrigado pelo apoio. Márcia, como eu não tenho religião, como eu não tenho, nunca fui filiado a um partido, apesar de, obviamente, ter minhas simpatias, eu pude começar a olhar não para aquilo que a religião, as religiões tomam como verdade unívoca. Mas eu comecei a perceber o seguinte, olha, eu li ali os ensinamentos do Buda, conheci sua biografia, eu falei, poxa, isso aqui tem muito de confluência com o que Jesus Cristo falou. Quando o Buda fala, por exemplo, da transcendência de si, do ego como erro fundamental, do não fazer mal para nenhum ser, respeitando a vida, a dignidade da vida e transcender o ego, o que o Cristo quer dizer com amar ao próximo como a ti mesmo? O que o Cristo quer dizer com o perdão? O que o Cristo quer dizer com a abnegação em relação à opulência material? Não é a mesma coisa do Buda? É muito parecido. E o Maomé? Quando no sermão de despedida diz que nenhuma pessoa é superior à outra, a não ser em relação às boas ações que pratica? Isso está em Maomé. Vocês estão percebendo? Está no Alcorão, está no sermão de despedida do Maomé. E aí, eu fui percebendo que, por que não, já que eu estava cingrando, já que eu estava me tornando há alguns anos um nômade, fiel como os pássaros migratórios, por que não abrir essa estrutura como espiritualidade? Por que não perceber que milhares e milhares de religiões foram criadas ao longo da história humana? e milhares deixaram de existir. As que permaneceram não permaneceram pura e simplesmente porque são verdadeiras. As pessoas podem acreditar que são verdadeiras, claro, e têm o direito de acreditarem. Mas por que não discernir o seguinte? Havia pessoas que foram profetas na época de Cristo, só que o cristianismo se transformou, porque houve muitos adeptos, em religião oficial do império mais poderoso da antiguidade que foi Roma. Se o Constantino não tivesse se convertido ao cristianismo, será que nós teríamos o Brasil como um país de formação historicamente católica? Essa é uma pergunta a qual a história não pode responder, mas que literariamente, filosoficamente, me parece muito pertinente. então aí a gente percebe o seguinte, existem pessoas que são desconhecidas, que fazem o bem e são desconhecidas, não são famosas, não conseguiram notoriedade histórica como Buda, como Cristo, Maomé e assim por diante. Mas são pessoas que, pelo exemplo, pela caridade, pela compaixão, pela abnegação, ajudam, inclusive, certas pessoas que estão corroídas pelo ceticismo. Com o exemplo, a pessoa fala, está vendo? é possível estender a mão não para altercar, para discutir, e sim para a mão aberta para a amizade. Esse é um movimento de espiritualidade. Esse é um movimento que vê que ser brasileiro, ser católico no Brasil, ser protestante no Brasil, é uma probabilidade mais certa no caso do Brasil do que ser muçulmano, porque há muito menos muçulmanos no Brasil do que na Península Arábica ou lá, por exemplo, no Sudeste Asiático, tem a Indonésia, que é o maior país de população muçulmana do mundo. Quem nasce no Japão tem mais probabilidade de ser budista. Então, se a gente, hoje, quando a história, o capitalismo, mesmo que de maneira não realizar a dimensão da integração mundial pela positividade, ou seja, pela solidariedade dos povos, mas sim pelo capital, pela espoliação, quando hoje o próximo do Sermão da Montanha de Cristo são vocês em relação a mim, sou eu em relação a vocês, já que eu estou do lado do Atlântico, a maioria de vocês está no Brasil, eu estou aqui em Portugal, mas nós estamos próximos nesse momento aqui, fazendo essa live, e existem muitas e muitas e muitas pessoas que assistem a live depois gravada, pelo horário, porque estão fazendo outra coisa. Então, hoje, eu me ponho a perguntar por que eu preciso necessariamente achar que a minha formação é a única verdadeira? Pelo contrário, eu tenho certeza de que ela não é a única verdadeira, de que os elementos verdadeiros que existem nela são parelhos a outras formações e que se houver, eu acredito que haja, e que se houver, porque eu sou espiritualizado, se houver uma inteligência cósmica universal, ela certamente não dotou um povo de verdade inequívoca se esquecendo do outro, que, na verdade, essa partilha, essa verdade, essas verdades são partilhadas pelos diferentes povos. Os mais diferentes povos, nos seus momentos de paz, coíbem radicalmente o Mataraz, é o não Mataraz que está aí. Nós temos aí, em vários momentos, infelizmente, na história humana, a guerra tende a ser mais recorrente do que a paz, mas a dimensão da paz, a dimensão do não Mataraz, a dimensão da tentativa de respeito, tudo isso está calcado no, digamos, eu não vou nem dizer o inconsciente coletivo, o consciente mesmo coletivo historicamente configurado. Então, eu associo espiritualidade a um conjunto fundamental de perguntas, sequiosas por respostas, muito obrigado aqui, ao nosso querido Teddy Boy Romarino, meu querido amigo Roman Rutzel, pelo apoio aqui, pelo supersticker, grande Roman, um grande abraço para o Roman. Então, eu associo a espiritualidade a um conjunto de perguntas sequiosas por respostas, perguntas eternas. De onde a gente veio? Será que essa é a primeira vida nossa? Por exemplo, o David Hume, que, salvo engano, era ateu ou era, no mínimo, agnóstico, ele achava que a hipótese da reencarnação poderia ser plausível para explicar por que algumas tendências em determinadas pessoas despertam com tão pouca possibilidade de essa pessoa ter contraste com a vida, com o mundo. Isso não significa que Deus existe, porque pode haver uma matéria que a gente chama de espírito, mas seriam as ideias que ficaria armazenada numa nuvem que se comunicaria com determinadas características das pessoas. Isso é tudo hipótese, não está nada comprovado, mas a gente começa a levantar essas lebres aqui. Então, será que essa é a primeira vida? Será que quando a gente morre, acabou tudo? Vocês vão ver daqui a duas semanas, eu vou fazer uma resenha aqui no meu canal do YouTube sobre o livro Vida Após a Morte do professor da faculdade, do professor de medicina, psiquiatra, Alexander Modera, da faculdade, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele estuda cientificamente as evidências de vida após a morte. Então, eu vou falar de experiência de quase-morte, EQM, eu vou falar de hipóteses de reencarnação, eu vou falar de mediunidade, e uma ciência que não seja dogmática, como muitas vezes algumas religiões o são, ela não pode dizer que isso é tudo fraudulento. É claro que tem que ter toda a cautela para eliminar quaisquer possibilidades de fraude, de engodo, mas eliminadas essas hipóteses, por que que, por exemplo, determinadas pessoas, o Chico Xavier é o exemplo mais famoso no Brasil, como é que algumas pessoas que nunca tinham tido contato com o Chico foram lá a Uberaba, onde ficava o centro espírita dele, que ele coordenava, e receberam mensagens de seus entes queridos falecidos, sem que jamais ele pudesse ter acesso a isso, e obviamente que se pesquisaram as fontes, a época não tinha nem internet, então uma ciência precisa investigar isso, será que existe uma sobrevida do espírito, de algo relacionado à mente, será que o cérebro gera a mente ou a mente é algo maior do que o cérebro? São perguntas fascinantes, que eu diria, perguntas da ordem da espiritualidade. O catolicismo, com todo respeito ao catolicismo, me ensinou sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fui estudar a história da Santíssima Trindade. Eu via, eu falava, mas como assim, ser três em um? E aí eu fui entrando em contato com outras tradições espirituais que me davam outras leituras. Algumas pessoas, hoje eu entendo isso, e eu respeito isso totalmente, algumas pessoas, elas gostam de estar numa tradição ritualística, de ir, por exemplo, a uma missa, a um culto, a uma celebração, estar na sinagoga, estar na mesquita, no terreiro de Umbanda, no terreiro de Candomblé, no centro espírita, vai tomar um passe. As pessoas gostam, se sentem pertencendo a uma comunidade, gostam de cantar as orações, de entoar as orações, cantar o Inário, lá no Santo Daime, na União do Vegetal. Tem pessoas que têm uma coligação muito grande e gostam de se sentir parte de um todo. Eu tenho muito respeito por isso. Então eu entendo que existem formas diferentes de comunhão com o sagrado. Eu explico para vocês, dizendo para vocês com todo respeito a outras formas, que a minha maneira é uma maneira menos ritualística e mais nesse sentido da inquietação de fazer essas perguntas aí. E isso me parece muito próprio de uma espiritualidade. a pessoa pode ter religiosidade e espiritualidade. Pode ter espiritualidade e não ter religiosidade. Eu considero que é o meu caso. Ou seja, eu quando eu vejo o Santo Agostinho, o Agostinho de Ipona, eu tenho muita admiração por ele, pelo Dante Alighieri, que eram católicos, pelo Santo Tomás de Aquino, pelo Francisco de Assis. Eu tenho muita admiração por essas figuras ligadas pela Santa Cecília. Tenho muita admiração por essas figuras ligadas à cristandade e depois à cristandade católica. Agora, fui buscar, fui beber em outras fontes. Quando eu li o grande sertão veredas, do gigantesco João Guimarães Rosa, eu cheguei à dimensão de que, nesse caso, espiritualmente, eu parecia com o Rio Baldo. Ou seja, bebi a água de vários rios. tinha água do Rio Católico, Rio Protestante, Judaico, Islâmico e o Rio Espírita. Então, fui percebendo isso. E eu vou dizer para vocês, e as pessoas que frequentam locais religiosos sabem disso, que o Brasil é um país sincrético, é um país polifônico, as pessoas transitam por várias tradições. É que a tradição da verdade unívoca e do poder unívoco e da punição em relação àqueles que não ritualizam, que não frequentam com assiduidade, porque muitas vezes, gente, é aquela coisa, né? A pessoa vai lá, participou de um rito, seja ele qual for, aí se sente depurada. Aí uma pessoa está precisando de uma ajuda, de uma esmolinha para comer, para jantar, não, mas aí é fora do local do culto, da celebração, da missa, do que quer que seja. Me parece que, no sentido mais profundo em termos éticos, espiritualidade é o sentido de hermanação, de perceber aí que as religiões, elas dotaram as várias constituições laicas das figurações, dos interditos, dos limites. Por exemplo, o não matarás. É clássico, obviamente, que o não matarás vem das pedras da lei de Moisés, aqui no Ocidente, como nós sabemos. Ah, mas Soler, mas você falou também do ateísmo. Eu considero o ateísmo uma religião. Mas como assim, Vassoler? Primeiro, se nós não sabemos, se essas questões espirituais que eu levantei aqui não estão respondidas pela ciência, nem que sim, nem que não, nem para comprovar, nem para não corroborar, como é que uma pessoa pode ter certeza de que não existe Deus, de que não existe vida após a morte, de que não existem espíritos? O estado de uma questão até determinado momento sem comprovação não significa que não haja essas questões. E o fato de essas questões não estarem plenamente explicadas não me autoriza a dizer que não existe algo. Na verdade, e eu já disse isso muitas vezes aqui no meu canal do YouTube, racionalmente, como se nós fôssemos apenas racionais, a postura mais coerente me parece a postura do agnosticismo. Só que acontece o seguinte, talvez, como diz o professor Alexander Moreira, a razão expandida para além de um certo consenso, de um certo ramo da ciência que aposta no fisicalismo, na estrutura da matéria, tal como já se a conhece, como a única coisa existente, isso é muito problemático, para vários outros ramos da ciência, ramos que não apostam no fisicalismo, que haja uma razão expandida com a qual se vai entrando em contato capaz de explicar essas questões que por hora não são explicadas. Então, eu quero chamar a atenção aqui de você que está assistindo a esse vídeo, seja de forma ao vivo, seja de forma gravada, para te perguntar o seguinte, será que você é ateu ou ateia ou será que você é anticlerical? Ou seja, vamos lá, será que a sua questão é um problema com as instituições religiosas que muitas vezes se distanciam das prédicas de seus profetas, da benignidade de seus profetas? Ou será que você nega a divindade ou a existência da vida após a morte e essas várias questões? Eu, por exemplo, considero que eu era mais anticlerical do que ateu, apesar de em determinado momento da minha vida ter abraçado o ateísmo. Mas é uma questão que eu coloco. e, na verdade, nos momentos ali de fraqueza, de dúvida, de insegurança, quando nós pedimos ajuda, quando não nos vemos tão altivos e altivas e buscamos ajuda, isso mostra também uma espiritualidade recalcada, que, às vezes, por conviver em certas comunidades, em certos grupos de amigos, no trabalho, e as pessoas eventualmente rechaçam a espiritualidade, como em outros grupos. Alguém não pode dizer que é ateu porque pode ser rechaçado que tem um consenso religioso ali. Vocês percebem como as coisas, você troca o sinal com ou sem Deus e parece que, muitas vezes, intolerância se sobrepõe? Então é isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para que nós pensemos conjuntamente e para que nós investiguemos essas questões, porque, assim, o ateísmo me parece religioso, como eu disse aqui para vocês. O agnocismo, ele me parece interessante, porque se você ainda não tem evidências, pode ser que sim, pode ser que não, você duvida. Agora, a dúvida, ela pode ser dogmática, porque a dúvida, ela também precisa se voltar contra si mesma. Se você tem certezas e o universo não está todo mapeado, não se conhece o universo como um todo, não se sabe se há ou não vida após a morte de forma conclusiva, não se sabe se há uma inteligência ou inteligências cósmicas. Muito obrigado aqui a Andréa Guerreiro, muito obrigado, Andréa, pelo supersticker. Então, eu gostaria de mostrar como, estruturalmente, ateus e ateias podem ser religiosos e religiosas. E como os religiosos e religiosas podem ser, veja, dogmatismo, fanatismo, pode ser com ou sem Deus. Na época do estalinismo na União Soviética, desse horror autoritário na União Soviética, desse Estado policial na União Soviética, do estalinismo, estou circunscrevendo em relação ao estalinismo, pessoas que professavam qualquer religião eram perseguidas, torturadas e mortas. Curiosamente, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em junho de 1941, o estalin, para ganhar os corações da sua população, já que o regime soviético tinha muito pouco tempo de existência, e o tzarismo vinculado, aliás, o estalin, aquilo em que se tornou foi um tzar, não tenhamos a menor dúvida com relação a isso. mas ele mandou reabrir as igrejas que haviam sido transformadas em armazéns, e fez uma coligação com a igreja para imantar de sacralidade o conflito. Ele apelou para uma profunda espiritualidade popular para que a guerra, que era justa, obviamente, contra o invasor, os criminosos nazistas, obviamente, uma guerra justa, defesa da soberania do país, fosse imantada de sacralidade. Não houve povos na história da humanidade, não houve povos que não professassem algum tipo de teodiceia, cosmologia, ligação com o sagrado, com a transcendência. Claro que são muito diferentes e diversas as apreensões, mas por que não pensarmos assim? Aí vocês poderiam me perguntar, Solera, então você quer dizer que as instituições religiosas, muitas vezes, sobretudo quando tem poder político, são pouco espirituais e muito religiosas no sentido dessa verdade inequívoca e de exercício de poder? Sem a menor dúvida. A história nos dá muitos exemplos nesse sentido. Sem a menor dúvida. E eu quero dizer uma coisa. Em outra viagem minha, eu vi na Catedral de La Paz, capital da Bolívia, você tem ali a Catedral Católica, muito bonita no centro da Bolívia, e aí eu encontrei na parede da Catedral, lá fora mesmo, desenhadas algumas espigas de milho. Para vocês terem uma ideia da pletora do milho ali na região andina, no Peru e na Bolívia, tem pelo menos, pode ser que haja mais termos, mas tem pelo menos dois termos para as pessoas se referirem ao milho, choclo e maíz. Dois termos. E existe uma variedade tão profusa que eles até falam ah, aquele milho do Brasil não é nada. Gente, quem já comeu cebiche, que é um prato peruano maravilhoso, tem no Chile também, sabe que tem uns grãos de milho, nossa, são enormes. e aí o milho é sagrado para ritos das populações tradicionais aymara, bolivianas e também para os quechua do Peru. E eu vi espigas de milho que não tem relação com o rito tradicional católico desenhadas nas paredes da catedral. E eu falei, olha só, quem é que construiu essa catedral? Quem é que levantou essa catedral? Foram os moradores e moradoras originais. E eles querem que a sua verdade também seja expressa pela verdade do povo que está chegando aqui como colonizador, como conquistador. Isso me pareceu sensacional. Que, nessa tragédia, nesse horror, nesse processo hediondo das colonizações, os povos que perderam militarmente, mas que têm todo o direito e dignidade de existir e ter as suas verdades, quisessem também se exprimir. Então, eu acho muito importante trazer essas questões aqui porque a gente consegue arejar o debate, perceber que espiritualidade é indagação, é incerteza, mas de uma dúvida que pode duvidar de si mesma, é procura, é um tatear, é municiar a curiosidade, a imaginação filosófica, existencial, de mais perguntas do que respostas e hiperfazendo o caminho. Ao passo que as religiões, tradicionalmente, acoplam os sujeitos, os indivíduos, fazem com que determinados papéis sejam dados, fazem com que haja mais respostas do que perguntas e, nesse sentido, a gente se pergunta, olha, se eu tivesse nascido, tendo viajado, eu vejo isso claramente, se eu tivesse nascido na Rússia, muito provavelmente seria cristão ortodoxo, ou, durante o período da União Soviética, eu poderia até ser ateu, ou eu teria religião ateia, ou eu teria religião cristão ortodoxa, vocês percebem? Agora, se eu tivesse nascido ali no Cáucaso, eu poderia ser muçulmano, Cáucaso russo, inclusive, eu poderia ser muçulmano, olha lá na Chetienyá e no Daguestão, então isso me faz, como nômade, relativizar a verdade como verdades, e, ao invés de olhar para aquilo que cinde, olhar para aquilo que, a despeito das diferenças de credo, de religiões, aquilo que, aquilo, ou as coisas que são comuns, então, quando um texto se quer benevolente e diz que o profeta verdadeiro é Cristo e não o Maomé, bilhões de seres humanos vão ficar tristes e frustrados ao ouvir isso, por que Maomé não é profeta? É profeta sim, falou a verdade sim, e Jesus Cristo também, e o Buda também, e Moisés também, e os textos candomblescistas, umbandistas também, então as pessoas não precisam se sentir constrangidas, tolidas na sua perspectiva, agora, vamos lá, quando a gente vai estudar os sistemas de crença, existem alguns sistemas de crença que podem implicar mais racionalidade interna do que outros, não significa que são mais verdadeiros, significa, por exemplo, que para algumas perguntas que encontram o mistério, por exemplo, na tradição judaico, católico, protestante, as tradições reencarnacionistas trazem algumas iluminações, muito obrigado aqui a Rita Sampaio, querida Rita, pelo super sticker, muito obrigado aqui a querida Rita, então, por exemplo, que haja, que haja um sentido do reencontro, que haja um sentido para que o princípio de individuação do espírito permaneça, para que aquilo que nós vivemos não seja apagado como uma gota que retorna ao oceano, isso me parece justo, se eu não sei para onde nós vamos depois da morte, e se eu não sei se há alguma coisa antes, como é que eu posso sentir que existe uma permanência do eu, de vocês, de cada um de nós, de cada uma de nós, para essa vida? A tradição que concebe o nascimento do espírito com o nascimento da pessoa não vai ter muito a dizer sobre isso, porque não existe nenhuma vida pretérita, as tradições reencarnacionistas sim terão, agora, isso implica que, porque há uma coerência lógica maior numa tradição reencarnacionista, isso implica que ela é mais verdadeira? Se não houver uma evidência, uma comprovação cabal, algo que se mostre irrefutável, não, então se trata de dois sistemas de crença, e é muito provável que uma pessoa tenha tido um pai e uma mãe católicos, protestantes, e que goste do pertencimento à instituição, que a pessoa considere que para ela, pela organização que traz para a sua vida, isso seja um princípio mais razoável. Agora, eu já ouvi em centros espíritas que essa explicação parece mais coerente, seria mais dotada de verdade. É preciso que as pessoas imbuídas de caridade, compaixão e solidariedade ter um cuidado ao dizer certas coisas, porque mais importante do que chegar a uma coerência é tentar irmanar, é tentar mostrar, olha, são simplesmente mensagens diversas querendo chegar a uma transformação da sociedade, dos corações das pessoas, por caminhos diversos, por palavras diversas, mas que apoiam da mesma maneira. Eu considero que isso, esse caminho, trouxe para mim antídotos com relação ao dogmatismo e se eu aplico isso para a espiritualidade, eu quero dizer que eu aplico isso para quaisquer credos que eu já tive e possa ter. Quando eu penso, eu me coloco no campo político, por exemplo, progressista, eu apliquei o princípio da dúvida a várias filiações intelectuais que eu já tive durante a vida. Fiz vídeos recentes sobre isso, falando como eu me posiciono politicamente. vocês podem assistir aqui na playlist Vassolay Responde. E considero que isso foi muito benéfico. Claro que se chegar uma pessoa aqui com extremismo fascista, não tem diálogo, porque o fascista quer eliminar o outro. O fascista é um fanático, é um tipo de fanático. Então, você não tem diálogo. A pessoa quer eliminar. Olha, se você tem uma pessoa que está, sei lá, confusa, ou que defende uma ideia, que vai contra, inclusive, as possibilidades de desenvolvimento econômico dessa pessoa. Se você vai lá e tem um diálogo e planta uma semente, gente, muitas vezes a pessoa pode estar afetada por você, mas por orgulho, não vai admitir. Como muitas vezes já aconteceu conosco. Uma pessoa domina mais um assunto que a gente, e aí vem falar para a gente, a gente fica, é, não, a gente, eu, hoje, gente, 40 anos, quando eu converso conversar com alguém, a pessoa tem muito não para falar sem querer ouvir, eu sei que ela está com medo de ser afetada. É aquele famoso não que a psicanálise, projetivamente, é entrever como sim, um sim velado e implícito. Uma dimensão de que, olha, cuidado para não me afetar muito, eu não quero te ouvir, é quase como se fosse aquela criança que fecha o ouvido para não ouvir. Percebem? Então, são essas várias questões. Por isso, eu estabeleço como diferença, falei de várias diferenças, como diferença fundamental entre religião e espiritualidade, a dúvida, o questionamento, a relação com a alteridade, a possibilidade, a possibilidade de pensar contra os próprios princípios e pressupostos, e nesse sentido, mais até do que Dostoevsky, foi um grande professor e será sempre um grande professor para mim, eu diria que o Sócrates foi o autor mais importante da minha vida nesse preciso sentido. Ao ler o Sócrates do Platão, que tem o Sócrates e o Xenofonte também, mas ao ler o Sócrates do Platão, principalmente na República, mas não só, eu fui evado da possibilidade de pensar a favor de mim mesmo e contra mim mesmo, entender a alteridade, ter correlação com a alteridade, ouvi-la, pensar os seus pressupostos, entrar no seu edifício e depois eventualmente incluir esses pressupostos com o exercício da dúvida que tem coragem de dizer que também não sabe. Essa é uma dimensão que eu considero fundamental para pensar essa questão das diferenças entre religião e espiritualidade. Então, você que está assistindo a esse vídeo, mais uma vez, seja ao vivo, seja gravado, reflita sobre esses pontos, veja se isso faz sentido. Se você abraça, por exemplo, o cristianismo, seja você católico, seja você protestante, seja você espírita, se bem que o espiritismo vai para vertentes, é toda uma questão sobre se há questões reencarnatórias na Bíblia. Para mim, a Bíblia é um texto importante porque a igreja católica, e eu respeito todo mundo que acredita na Bíblia, é claro, mas conhecendo a história da Bíblia, eu sei que uma instituição que teve poder durante mil anos disse que aquele texto era verdade. E eu sei que a Bíblia é formada por vários livros que foram escritos em épocas distintas e às vezes eles têm mensagens distintas. E muitos estudiosos da igreja ficaram ali debruçados sobre a Bíblia para dizer, olha, o Novo Testamento, Jesus Cristo, já tinha sido apontado nesse livro do Jeremias, nesse livro do Isaías, eles foram compilando as partes, entendeu? deixa eu ver aqui, olha só, o Alexandre Victor Desidério, muito obrigado, faz um superchat, vamos responder aqui a pergunta do nosso querido Alexandre, muito obrigado, vamos lá. Uma questão que nos faz refletir sobre a reencarnação é a seguinte, diante da longevidade do tempo, seja para o passado ou para o futuro, por que estamos vivendo exatamente o hiato do agora e não em outra vida? olha, Alexandre, se eu pude compreender uma questão profunda, se eu pude compreender bem o sentido da sua pergunta, olha, tem aqui uma questão importante que é a seguinte, que eu sempre me coloco, quero compartilhar, obrigado Alexandre, quero trazer aqui, se o universo é infinito, se for infinito, a lei das probabilidades me autoriza a dizer que essa mesma aula, esse mesmo vídeo está sendo gravado em um outro ponto do universo com um camarada que se chama Flávio Ricardo do Assoler, que nasceu em São Bernardo, que é corintiano e que está falando com vocês, que estão aí nas mais variadas partes do Brasil e do mundo, e a minha questão filosófica, eu já escrevi sobre isso, esse texto vai estar num próximo livro meu, é se eu diria a mesma coisa, ou se as coisas de que eu me arrependo aqui, ou se as coisas de que eu me arrependo lá, seriam corrigidas aqui ou lá, vocês percebem? Isso é instigante, então isso dá o que pensar, o Cristo falou, a casa de meu pai tem muitas moradas, o que isso significa? Quando você lê lá o livro dos espíritos ou o evangelho segundo Jesus Cristo do Kardec, ele vai falar, são as várias moradas do cosmos, do universo, então gente, trago essas questões e estava dizendo sobre a Bíblia, então, eu leio a Bíblia como um livro importante, assim como eu leio ao Corão, assim como eu leio os ensinamentos do Buda e assim por diante, e aí eu vejo, e vejo livros de autores e autoras que não são religiosos como tão importantes quanto, porque podem trazer espiritualidade, uma pessoa fazer o bem é o núcleo da espiritualidade, e questionar também, porque uma coisa é fazer o bem com base numa norma, isso é um expediente mais, digamos, infantilizado, outra coisa é internalizar essa norma e entender que essa é uma medida que você escolhe fazer, você poderia não fazer algo, mas você faz porque você internalizou essa dimensão de benignidade, isso é uma apropriação com o livre-arbítrio do princípio de benignidade, tá bom? Então, gente, quero agradecer a todas e a todos vocês que acompanharam aqui, mais esse Vassoler Responde, quero pedir para vocês darem um like no vídeo, curtam esse vídeo, por favor, disseminem esse vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, deixem o like, se você estiver assistindo a essa aula gravada, esse Vassoler Responde gravado, tem um botão aqui embaixo chamado Valeu, você pode fazer uma contribuição financeira, e digo mais, se você está assistindo a esse vídeo e não está inscrito ou inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para receber as notificações. Vamos dar uma moral aqui para todo mundo que está aqui assistindo, coloquem, por favor, a cidade de onde vocês falam, coloquem aqui a cidade de vocês no Instagram, no Facebook, no YouTube, coloquem a cidade, gente, coloquem a cidade de vocês, a região, a cidade, que às vezes o pessoal coloca a cidade, e aí, eu não sei, porque, gente, tem muitos municípios, tem milhares de municípios no Brasil. Olha lá, nós temos aqui o Lenon Brasetti de Curitiba, aí nós temos também o César Augusto de Betim, nas Minas Gerais, a Ana, Tereza Salles, está falando de Salvador, a Rita, também de Salvador, na Bahia, nossa querida Thelma Gelpa, de São Paulo, um grande abraço para a Thelma, a Nívia, não colocou a cidade aqui, eu peço sempre para colocar, mas fala lá, se eu não me engano, de Porto Alegre, a Isaura Moura, de Teresópolis, olha aí, gente, o nosso querido Alexandre Desidério, é de Pereiro, no Ceará, mas mora em Brasília, a Elisete Fidelis, está falando de Paulínia, o Francisco, João Pessoa, na Paraíba, o nosso querido Ted Boy Romarino, o Rúmen Hützel, está falando da cidade de Santos, onde o meu pai nasceu, um grande abraço para o nosso querido Rúmen, a Joelma está falando de Arapiraca, nas Alagoas, olha que legal, a Cristiane Vieira, do Rio de Janeiro, gente, eu adoro isso aqui, a Edilene, de Gama, no Distrito Federal, a Lúcia, de São Paulo, olha aqui, a Ilza Faterra, de Corumbá, o Antônio, está em Seropédica, eu já estive aí em Seropédica, Antônio, para ministrar um curso, a convite do querido Roberto Bozzetti, professor da Faculdade de Letras, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá, isso foi quando, hein? Nossa, isso foi em 2015, viu, Antônio? Aí, deixa eu ver o que mais aqui, o Léo Munhoz, está falando de Londrina, no Paraná, a de Ilson, de Belém do Pará, olha aí, o Jairo, de Senador Câmara, Zona Oeste, do Rio de Janeiro, tem aqui a Lídia Parreira, de Brasília, do Distrito Federal, e a Larissa, de Praia Grande, olha aí, gente, e também a nossa querida aqui, Maria Nilza Cerf, de Nazaré Paulista, então, gente, é isso, eu sempre gosto de falar das cidades de vocês aqui, continuem acompanhando o canal, mais um Vassolai Responde, eu estou compilando várias perguntas de vocês, e estou transformando em vídeos de uma hora, são vídeos mais curtos, uma hora, quer dizer, curtos para o canal, porque antes os vídeos eram mais longos, os vídeos mais longos ficam com os meus cursos literários, aliás, a partir de segunda-feira eu começo a divulgar um curso sobre uma obra espetacular, aguardem que vocês vão ver de que obra e de que curso se trata, tá bom, gente? Então é isso, um grande abraço a todas e a todos vocês, reflitamos conjuntamente, continuemos nessa seara antidogmática, reflexiva, dubitativa, e aqui, eivado de espiritualidade, então, Flávio Ricardo Vassoler, você é ateu? Não, não sou ateu, tem religião? Não tenho religião, tem espiritualidade? Bastante, e falei bastante sobre isso por aqui, tá bom, gente? Grande abraço a vocês, bom final de semana a todas e a todos, tchau, pessoal, valeu, gente!